Bem, estamos de volta com você nesse momento, estamos aqui na Palavra de Deus. Sabe, é interessante que essa passagem que fala sobre aos pés do mestre, é uma escolha. Maria escolheu, e ela escolheu a melhor parte. Ela poderia ter escolhido outras coisas, mas ela escolheu Jesus. E hoje, o Espírito Santo está falando com você. Sabe, Ele te ama, e Ele te atrai a Jesus. O Espírito Santo nos leva mais perto. E hoje, eu espero que você, ao ouvir essa palavra, aqui em Lucas, o Evangelho de Cristo, não é a minha palavra, não estou abrindo o diário da Raquel, estou abrindo a Palavra de Deus. A Bíblia, abrindo a Bíblia. E aqui nessa passagem, Deus está falando ao seu coração, dizendo para você a necessidade de você fazer a escolha, de escolher. E para escolher estar com Deus, tem que reservar tempo. Aqui está, parar um pouco, a murruca do dia a dia, sabe, aquela correria, e parar para estar aos pés de Jesus. Amém? É isso que Ele quer para você hoje, estar aos pés de Ele. A devoção de Maria. Essa palavra devoção, nós achamos que é uma palavra, talvez, que não pertence a nós, evangélicos. Mas pertence sim. Eu sou devota de Jesus. Minha vida é uma vida de devoção ao Mestre. Não tem nada errado. Ter devoção é o que devemos ter. Amém? Devoção a Jesus. Devoção a Deus. E para ter devoção a Deus, devoção a Jesus, requer tempo. Amém? E é interessante que quando você olha aqui, na Bíblia, esses registros de Maria falando com Jesus, e Jesus conversando com Maria, é interessante notar algo. Que Jesus falava e Maria escutava. Mas tinha momentos também que Maria falava. Falava a sua dor, falava as suas impossibilidades, falava os seus traumas, os seus anseios, as suas perguntas, ela falava. E sabe quem ouvia? Jesus. Ele ouvia Maria. Jesus falava, Maria ouvia. Maria falava e Jesus ouvia. Isso é oração. Só que Maria tinha Jesus ao vivo, né? Viva e a cores. Ali estava em frente dela. Ela estava de frente com a palavra, com o verbo, com o Deus Todo-Poderoso. Ela tinha acesso. Mas nós hoje também, nós hoje também temos acesso a Jesus. É pela fé, via oração. E nesta oração, Jesus fala comigo. Ele mostra para mim os planos, revela através da sua palavra. Eu fico quieta ali, sinto a presença dele, choro, ouço ele me confortar, sinto ele me fortalecendo, sinto ele falando comigo. E eu falo também. Eu te garanto que naqueles momentos, onde Jesus falava e Maria estava aos pés dele, tinha dias que Maria também falava e garanto que ela dizia para Jesus, Senhor, hoje eu não estou bem. Eu tive um sonho ruim essa noite. Eu tive um pesadelo. Eu tive, assim, pensamentos não bons. Hoje, Senhor, eu acordei não muito bem disposta. Hoje, Senhor, meu coração está aflito. Ele está cansado. Ele está sobrecarregado. Eu estou sentindo o Senhor angustiada. Com certeza, toda certeza, Maria chegava para Jesus e falava o que estava no seu coração. Se era dor, ela transmitia. Se era felicidade, também. Se era algum tipo de angústia, de sentimento de outragem, de afronta, sentimento de perplexidade por algo que estava acontecendo. Ela deixava Jesus saber como estava o seu coração. E hoje nós temos que fazer algo. Nós temos que tirar a maquiagem. Porque maquiagem cobre. Não é a maquiagem do teu rosto, como eu tenho aqui no meu também. Que é importante colocar aqui para, não é, não suar e bater luz. Televisão requer. E qualquer lugar que você for, você pode colocar uma maquiagem. Mas não é essa maquiagem que nós temos que tirar, não. Temos que tirar a maquiagem do nosso coração. Que está maquiando dor. Maquiando tristeza. Maquiando sentimentos que a gente coloca ali e deixa passar. Vamos colocar uma coisa e amenizar. É lá que o Espírito Santo quer entrar. Tirar a maquiagem. Para que haja sinceridade, para que haja honestidade com Deus. E que você seja plenamente aberta, sincera, honesta. E diga para Deus o que passa no teu coração. Com certeza, esse tema hoje, aos pés de Jesus, aos pés do Mestre, era o que Maria fazia. Antes, ela estava ali ouvindo Jesus falar. E ela também falava da sua dor, da sua impossibilidade, dos seus dias difíceis, daquilo que estava causando para ela tristeza, causando para ela perplexidade, angústia, sentimento de dor. Eu não acho que ela maquiava o seu coração. Ela expunha. E é isso que a gente tem que fazer hoje, querida e querido. É colocar para Jesus o nosso coração, sabe? Do jeito que Ele está. Da maneira que Ele está. Sentimentos que talvez você fala, vai afastar Deus, vai espantar Deus. Não vai não. Nada que você pode falar, vai assustar, espantar e afastar Deus. Ele já conhece. Ele sabe o teu coração. Ele sabe e mesmo assim, escolhe querer estar com você. Escolhe te abençoar. Escolhe lhe perdoar. Escolhe lhe chamar para Ele. Te atrair ao colo dEle. Ao abraço dEle. Isso que é lindo sobre Deus. Às vezes a gente chega para as pessoas e a gente não é honesto. Não mostramos as nossas intenções, o nosso coração. E é errado isso. Porque nós temos que ser transparentes e honestos diante de todos. E muito mais com Deus. Que já sabe dos teus erros. Já sabe dessa atitude maldosa. Já sabe desse sentimento que não é bom. Que está dentro do teu coração. Mas aí, a Bíblia fala, se quanto a boca, confessares. Então tem que sair pela nossa boca. E falar para Deus. E dizer para Jesus. O que se passa? Sinceridade abre a porta do meu conhecimento e da minha, e da revelação. Como assim? Sim. Deus já sabe tudo sobre mim. Então não é uma surpresa. Não abre nada. Porque Deus é tudo. E para nós, Ele é tudo e sempre vai ser. Todo conhecimento está nele. Toda revelação está nele. Mas a minha honestidade funciona para o meu bem. Eu que estou lucrando. Eu que tenho lucro. Quando eu sou sincera. Por quê? Porque a revelação do amor dEle vai ser maior. Eu vou ver. Poxa, eu fui honesta com Ele. Mas eu fui encontrada com o amor. Eu fui honesta com Deus. E o que que me encontrou? O perdão dEle. A graça dEle. A misericórdia dEle. A aceitação dEle. Eu só fui sincera. Porque às vezes a gente é sincera e as pessoas jogam pedra. O quê? Você falou isso? Mas Jesus não. Quanto mais sincera você for. Sabe o que vai te encontrar? O amor dEle. A aceitação dEle. A verdade dEle. Sabe? O perdão dEle. Isso é tão importante hoje para você e para mim. Sermos sinceras e honestas com Deus. Amém? Vai abrir uma grande porta. E isso para o nosso bem. Ele já sabe tudo. Mas é quando você é sincera. É que a revelação de quem Ele é fica muito mais forte. Ele não foge daquilo que você expõe para Ele. Ele te entende. Amém? Intimidade com Deus, aos pés do Mestre, estando perto de Jesus, aquietando tudo para saber quem Ele é. Porque para saber que Deus é Deus, nós temos que nos aquietar. Aquietai, acalme. E outra palavra para aquietar é a palavra descanse. E descansar é uma coisa que mulher não gosta de fazer. Tem uma situação, tem um problema, tem um desafio. Ah, vou descansar. Ah, você quer agir, você quer resolver, você quer correr atrás. Mas cuidar, gerenciar, faz parte da nossa natureza. Mas Deus está falando conosco. Se nós quisermos estar aos pés de Jesus, buscar Deus, podemos ter uma vida ativa no ministério, trabalhar para Deus. E isso é tudo consequência, resultado do meu momento a sós, do meu descansar em Deus. Do meu aquietar em Deus. Aquietar, descansar, tem consequência. Tem resultados. É o meu trabalho para Ele. Mas tudo começa quando eu descanso, aquieto e fico sabendo, através de um relacionamento com Ele, quem Ele é. Uma outra palavra hoje que Deus nos leva a dizer, intimidade promove santidade. Não existe outra maneira, outra forma de eu me santificar. A não ser estar na presença de Jesus. É lá que eu vou ser santificada todos os dias. É lá que eu vou ser deparada, que eu vou ver quem eu sou. Então, o meu pecado, a minha atitude errada, meus valores distorcidos, minhas prioridades erradas, vão virar luz na luz dEle. Na luz de Cristo, na luz da palavra. Vamos chegar nisso agora. Então, santidade sem presença de Deus na nossa vida, sem estar com Jesus, intimidade com Jesus, busca de Jesus, não haverá santificação. Então, santidade e oração andam juntos. Quanto mais oração, mais santificação. Quanto mais vida com Deus, em adoração, em leitura da palavra, em adoração, busca dEle, promove então santificação. Santidade e presença de Deus andam juntos. Uma outra coisa que nos leva também à presença de Deus, é uma comunhão inseparável, constante com a palavra dEle. Eu anotei aqui, não pode ter crescimento espiritual a parte, conhecimento de Deus, a parte da palavra. Ah, eu vou conhecer Jesus agora, mas eu não vou ler minha Bíblia, não vou estudar ela, então eu não vou conhecer Jesus. Jesus, é uma coisa muito desproporcional, uma vida espiritual, tem que ter um equilíbrio, oração, Bíblia, palavra, equilíbrio. Não é só viver em vigília, orando e orando, indo para monte, é bom ir para monte, é bom para vigília, é bom orar. Mas temos que ter equilíbrio na palavra. E às vezes a gente lê muita palavra e ora pouco, tem que ter um equilíbrio na oração e na palavra. Então isso é muito forte. Quanto mais eu conheço a palavra, mais eu conheço o seu autor, conheço Deus. Romanos 12 fala isso para nós. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai aonde? Quem é o agente de transformação? A palavra. Para que eu possa saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para mim. Como é que eu vou saber que Deus tem um plano perfeito, bom, agradável? Pela palavra. Amém? Pela palavra, pela oração. Amém? E vou dizer algo para você hoje. Quanto mais você chega perto de Deus, como Maria chegou perto de Jesus, você vai ser uma pessoa útil para Deus. Quanto mais santificado for a minha vida, quanto mais perto de Jesus, porque vou dizer algo para você. Porque nós falamos assim, a santificação é ausência de pecado. Sim, por um lado, nós estamos lutando contra o pecado para ser santos. Mas santificação, eu creio que essa não é a maior definição de santidade, é ausência de pecado. Santidade é presença de Deus na nossa vida. É isso que nos faz santos. Porque a presença de Deus em nós vai lidar com o pecado. Vai nos ver quem nós somos. O pecado tem que ser tirado, limpado, tem que ter transformação. Então, santidade caracteriza-se na sua essência como presença de Deus na nossa vida. E aqui tem um pensamento muito interessante para nós. Quanto mais santo, mais útil eu vou ser para Deus. Veja essa passagem em... Vamos... Está aqui. Está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Ora, em uma grande casa, não há somente utensílios de ouro, de prata. Há também de madeira, de barro, alguns para honra, alguns para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar dos seus erros, chegar perto de Deus, santificar, será utensílio para honra. Como é que eu posso ser santo e purificado? Só na presença de Deus. Então, se eu estou andando com Jesus na presença dEle, como Maria buscou, escolheu, eu estou, então, sendo um vaso útil. Aqui diz, você é um utensílio para honra, santificado e útil para o seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Quanto mais santidade, maior utilidade. Por isso é importante estar aos pés de Jesus. Lá, você é santificado. E quanto mais santificado você é, na presença de Deus, mais útil você vai ser para Deus. Amém? É isso que Deus quer. Na tua vida e na minha. É uma escolha que nós fazemos. E nada está desatrelado. Desatrelado. Santidade na presença de Deus. Conhecimento dEle é na palavra dEle e em oração a Ele. Essa palavra é tão forte que ela desperta, ela fortalece a minha fé. A fé vem pelo ouvido da palavra. Você quer mais fé? Mergulha na Bíblia. Leia a Bíblia. Busque a palavra. Ela é o gerador de fé. E aí, ali a palavra, a oração. Outro agente estimulador da nossa fé, que nos leva a Deus. E tudo começa com uma escolha. Eu sei que hoje você está escolhendo a melhor parte. Amém? É o que Deus quer para você hoje. É o plano dEle hoje para você. Você vai escolher a melhor parte? Ou você vai falar, não, eu estou muito ocupada. Eu não posso. Eu não tenho tempo. Eu tenho outras prioridades. Outras coisas mais importantes. O que é mais importante na tua agenda e na minha? Do que buscar Deus. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, quando buscares, de todo o vosso coração. Tremenda esta passagem que está em Jeremias. É tremenda mesmo. No capítulo 29. Vou ter para ele rapidinho. Capítulo 29 de Jeremias. No versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis. Quando você me buscar, não é de qualquer jeito, não. É com prioridade. É com tempo. É com vontade. É com disposição. Esta é a palavra hoje do Senhor para o teu coração. E Ele fala, eu serei achado. Amém? Palavra de Deus hoje para nós. Se você gostaria de ler mais esta passagem, vá para Lucas capítulo 10, começando com o versículo 38. Dê uma olhada também em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Dá também em Timóteo capítulo 2, capítulo 2. Se eu não me engano, é do versículo 20 em diante. Segundo a Timóteo capítulo 2. Isso mesmo. Do 20 ao 26. E se você gostaria de mergulhar um pouco mais, Jeremias capítulo 29, versículo 13. Jeremias capítulo 17, versículo 8 também. Segundo a Coríntios capítulo 4, versículo 17. Amém? Todas essas passagens são tremendas. Tem uma palavra muito tremenda e eu queria terminar com ela. Está em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Se não é 3, 16, é 1, 16. Diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Que essa palavra venha habitar ricamente no meu coração e no teu também. Palavra de Deus hoje para você. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo que a gente vai voltar. Orando com você. Tá bom? Não saia daí. Daqui a pouco mais nós voltamos. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus para mim.